Como igreja também temos uma palavra de apreço especial às mães, porque amanhã é celebrado mundialmente, ou pelo menos uma boa parte do mundo, como o Dia Mundial das Mães. Quantas mães nós temos aqui hoje? Temos várias mães aqui, certo? Nós queremos, primeiramente, agradecer a Deus e a vocês. A mãe é a figura mais importante que nós temos, em certo sentido, de lembrança na família. Fizeram uma pesquisa lá em São Paulo, que eu achei muito interessante, nos presídios do Brasil, principalmente nos presídios de São Paulo, e descobriram-se uma coisa interessante, que a pessoa-chave para a mudança do comportamento dos presos é aqueles que recebem a visita da mãe. Eles fizeram essa pesquisa interessante, que todas as pessoas da vida do bandido desistem dele, geralmente eles não têm pai, o pai é ausente na vida deles. Os amigos também o abandonam, morrem. Mulher, geralmente, dos homens que entram no crime, a maioria delas abandona o cônjuge, não quer mais ficar com o cônjuge. Os filhos diminuem as visitas e chegam ao ponto de rejeitar alguns pais, porque estão presos. Mas ele descobriu o seguinte, que no domingo, quando tem a fila da visita, a maioria dos que estão lá são mães, porque elas não desistiram do filho, não importa o comportamento que ele gerenciou para a vida dele. Não é interessante isso? Que Deus colocou um desejo, uma ligação tão profunda da mãe com a gente, que não nesse mundo faz a mãe se desligar da pessoa. Pode ser que em alguns casos, você não tenha a mãe tão presente na sua vida, mas em geral, Deus ilustrou o seu profundo amor como amor de mãe. Nesse sábado, a gente gostaria de terminar com essa série, o Deus que eu conheço, falando num Deus que sabe, um Deus que ouve e um Deus que vê, que são características da mãe. A mãe escuta coisas que a gente não imagina. A mãe sabe de coisas que você às vezes acha que pode esconder de todo mundo, mas a mãe descobre. A mãe tem um sentido assim, quando você mente, eu lembro, por exemplo, quando eu tinha 12 anos, na minha época lá de São Carlos, a prefeitura da cidade resolveu premiar todos os estudantes das escolas públicas e particulares que tivessem a melhor média no final do ano. E eles convidavam o estudante, eles mencionavam o nome deles numa lista no rádio da cidade, naquela época ela só tinha rádio AM ainda, certo? No jornal principal da cidade, que era seis e meia da tarde, mencionava o nome dos alunos, o nome da escola, e convocava para um dia, uma segunda-feira, que era a sessão da Câmara Municipal de Vereadores, e ali o vice-prefeito, o prefeito e os vereadores entregavam uma biblioteca prêmio. Era uma caixa, mais ou menos desse tamanho, contendo cerca de 40 livros e um cartão de prata com a assinatura do prefeito, com uma mensagem de elogio, de incentivo às crianças a continuar estudando. E no ano de 1977, eu recebi essa premiação, eu consegui tirar a melhor média da escola, e ouvi o meu nome na rádio, fiquei muito entusiasmado, e minha mãe me deu uma calça de presente. Foi a primeira calça que eu vesti nova, porque até então a gente tinha o costume, como acontece aqui, de passar de geração em geração, a roupa, as crianças. Então, essa foi a primeira calça nova que eu ganhei, azul marinho, bem bonita, e fui receber aquele prêmio, fiquei muito feliz, muito lisonjeado, com outras crianças, eram mais ou menos umas 40, 50 alunos de várias escolas que receberam, cada um representando a sua escola, e eu fiquei muito feliz em receber esse prêmio. E na semana seguinte, era, no Brasil, o que a gente chama de reunião de pais e mestres. E a escola de 20 de São Carlos, recente, tinha feito uma quadra de esportes, e ele, naquela época, tinha o costume de pintar as partes da quadra, para diferenciar basquete, de vôlei, essas coisas assim. E pintaram uma parte maior dela de azul. E as crianças, naquela época, como não era muito fácil bola, como hoje, basquete, futebol, a gente pegava as pedrinhas e fazia de bola, para jogar futebol. Enquanto a reunião corria, algumas crianças, incluindo eu, fomos jogar futebol de pedrinha. E vai correndo com a pedrinha para cá, a pedrinha para lá, de repente, eu com a minha calça nova, tropecei com alguém e caí, espetacularmente, no chão, de joelho. Quando eu levantei, aquela marca, assim, nos dois joelhos. E agora, calça nova, uma semana praticamente de uso, né? E eu não sabia o que fazer, e tentei ficar meio escondido da minha mãe, para ela não ver, né? E minha mãe, logicamente, como toda boa mãe, a criança tenta esconder as coisas, mas ela já sabe de tudo. E minha mãe sabia que eu tinha desobedecido, e caído, estragado a calça, que não tinha como tirar, porque tinha que estar óleo, não sai mais, enfim. Mas eu tive que usar a calça com os dois joelhos marcados, para lembrar de que eu tinha um dia desobedecido. Mas a mãe sabe de tudo, a mãe ama a gente, a mãe faz de tudo pela gente. Às vezes, até algumas mães estragam a gente, né? Como a gente diz, dá demais presente, e às vezes a gente take for granted, a gente não valoriza isso. Então, nós precisamos aprender com as histórias de mães, mas, acima de tudo, conhecer a Deus, que o seu amor é mais abrangente do que mãe. Existe um texto na Bíblia que nós estamos mencionando aqui, não sei onde eu deixei a minha Bíblia, mas, enfim. que está em 2 Coríntios, no capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17 ao verso 20. Nós lemos assim, Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. O nosso desejo, o desejo de Deus, é que a nossa vida seja nova. Que nós sejamos uma nova pessoa, porque esta oportunidade que Deus está falando a gente nessa manhã novamente. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Este é o propósito da vinda de Jesus na nossa vida. De Cristo tocar a porta do nosso coração e desejar entrar na nossa vida, fazer parte da nossa história, das nossas escolhas, do nosso dia a dia. Ele diz assim, isto não vem de vós, mas tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A mudança de vida não vem porque nós podemos mudar, mas vem porque Deus, através de Jesus, pode mudar a nossa vida. Ele diz assim, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra de reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Então, Jesus, ao tocar nossa vida nesse sábado, ele tem a possibilidade, se nós deixarmos de fazer nova todas as coisas, e de nos enviar como embaixadores do seu evangelho, de bênção aos outros. Alguns tempos atrás, muitos anos atrás, mais de praticamente quase 30 séculos atrás, Deus visitou um povo, antes desse povo clamar por grande ajuda, Deus visitou uma família, Deus visitou uma mulher, ele presenteou um terceiro filho, no período mais difícil daquela crise, de uma nação escrava, dentro de uma nação poderosa. E Deus, ao visitar uma família imigrante, pensando já, que depois de 80 anos, ele faria algo especial, para salvar um povo. Quando você olha para os seus problemas, talvez você ache que não tem soluções, mas lembre-se, antes de acontecer o que está acontecendo com o mundo, Deus já planejou a solução para isso. Eu gostaria que você, nesse sábado, que nós vamos celebrar também o dia das mães, que nós lembrássemos e recordássemos histórias, de mães que deixaram Deus agir nas suas vidas, para fazer a diferença para o mundo. É, mas eu vou sentar aqui. Eu tenho que pegar o bebê, vou pegar lá com ele. Fica aí, fica aqui, bebê, aqui só, gente. Meu Deus. Pega, 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 pega os poucos, que vai não dar. Jacó e sua família foram morar no Egito, na terra de Gózen. Enquanto José vivia, eles eram bem tratados e respeitados, por causa do serviço que José prestara ao Egito. Após a morte de José, outro faraó subiu o trono. E este disse, A cada dia eles se multiplicam. Precisamos agir rápido. Chame as parteiras e ordene-as que todas as crianças do sexo masculino, que nascerem dos hebreus, elas deverão morrer. No entanto, as parteiras temeram a Deus. E pouparam a vida das crianças. Faró então decretou que todo menino que nascesse, tinha que ser lançado no rio Nilo. E toda a nação foi intimada a dar caça e a matar as vítimas que desobedecessem o decreto de faraó. Enquanto esse decreto estava em vigor, um filho foi nascido a Anjão e Jauquebed. Israelitas devotos da tribo de Levi. A criança era um menino formoso. E os pais, crendo que era o tempo do libertamento de Israel, estavam se aproximando e que Deus levantaria um libertador para o seu povo. Eles resolveram que o seu filhinho não seria sacrificado. Pois eles tinham fé em Deus. O Deus que não permitiria que nada de mal acontecesse ao filho deles. E eles não temeram o decreto de faraó. A mãe escondeu a criança por três meses. Ela pedia que os outros ficassem silenciosos, para a criança não acordar. Porque se ele acordasse, ele poderia chorar, seria um problema muito sério. E por três meses, ela pôde suportar. Mas ele era um menino forte. E quando não era mais possível, escondê-lo seguramente. Ela falou, ai, preciso preparar algo para o meu filho. O que eu faço? Senhor, me ajude. Senhor, por favor. E ela teve uma ideia. Já sei, vou preparar um cesto. Eu vou obedecer o faraó. Mas eu vou preparar um cesto. E vou colocar a minha criança dentro. E ela preparou os cestos. Chamou a sua filhinha Miriam para ajudá-la. Colocou o seu filhinho dentro. E junto com a sua filha, ela foi depositá-lo no rio. Que tristeza ter que deixar o seu filhinho. Mas ela tinha certeza que Deus cuidaria dele. O Deus de Jacó, o Deus dos seus pais, com certeza cuidaria dele. Miriam, a irmã, ficou fazendo de conta que não estava cuidando do bebê. Estava só ali, perto do rio Nilo. Mas ela estava ansiosa para ver o que aconteceria com o seu irmãozinho. As orações fervorosas daquela escrava mãe. Que havia confiado o seu filhinho ao cuidado de Deus. Ah, anjos invisíveis. Os anjos encaminharam a filha do faraó para ali. A filha do faraó, junto com as suas servas. Ao chegar, ela viu um cesto flutuando no rio Nilo. E isso chamou a atenção dela. Chamou as suas escrafas. Chegou perto. E viu que dentro daquele cesto, havia um bebê. Foi então, que quando ela viu aquela criança que ali estava. Ela leu a história num relance. As lágrimas do bebê. Despertaram compaixão. E resolveu que ele deveria ser salvo. Ela resolveu. Eu vou salvar esse bebê. Eu vou adotá-lo. Ele vai ser meu filho. Miriam, que estava ali, olhando tudo. Ela viu como a princesa cuidou e olhou para o neném com tanta ternura. Que ela chegou. Ela se arriscou a aproximar-se da princesa. E perguntou. Você quer que eu vá chamar uma ama entre as hebreias para cuidar da criança? E a princesa então falou. Sim, pode ir. E Miriam saiu correndo. O máximo que ela podia. Ela foi correndo. E lá. Ela encontrou a mamãe que ainda estava triste. Ela falou. Mamãe, vem depressa. Mamãe, vem depressa. Depressa, mamãe. Depressa. E a mãe chegou. E viu que a princesa estava com o seu filhinho no colo. E a princesa então chegou para ela e disse. Leva essa criança. E cria-o para mim. Eu darei o teu salário. Deus tinha ouvido as orações da mãe. Que com fé suplicou. E agora. Esta mãe. Ela não mediu esforços na educação do bebê. Ela aproveitou cada minuto que ela tinha. Para ensinar o seu filho. Sobre a vontade de Deus. Cada minuto que ela tinha no dia. Ela cantava com esse bebê. Ela orava com esse bebê. Ela cuidava dele. Mas. Ela tinha um cuidado maior com ele. Do que com seus outros filhos. Porque ela sabia. Que ela não teria ele por muito tempo. E enquanto isso. O menino crescia. Foi ficando forte. E cada dia ela ensinava ele. Foi ficando forte. É um momento muito difícil O nosso povo hebreu é o povo escolhido de Deus E por isso Deus nos abençoa muito Nós ficamos muito numerosos Ficamos um povo muito grande O rei do Egito Que não acredita no Deus do céu E nem ora para o Deus do céu O Deus criador Que criou todas as coisas O céu, a terra, o mar E tudo que neles há O rei mandou que todo menino bebê Que nascesse do nosso povo Fosse avançado no rio Foi aí que você nasceu Você era um bebê tão lindo Tão maravilhoso Eu não podia jogar você no rio Então eu escondi você por três meses Mas você cresceu, ficou forte E começou a chorar forte E nós ficamos com medo E nós ficamos com medo Que os soldados Eles viessem e matassem você Por isso a mamãe fez uma cesta E colocou você dentro dela E deixei você lá no rio Nilo Mas eu sabia que Deus ia cuidar de você Eu sabia que Deus tinha um plano especial Para você E Ele fez com que a princesa Fosse lá no rio e encontrasse você Quando ela te viu Ela falou assim Eu quero que Ele seja o meu filho Eu sei que um dia A mamãe vai ter que levar você de volta Para ela Deus foi tão bom Que Ele me deu você Para que eu cuidasse de você Para ela Mas eu vou ter que levar você Lá para o palácio E você vai ser o filho da princesa Mas meu filho Nunca se esqueça de Deus Do Deus Do céu O Criador Sempre olhe Ore para Deus E não para outros deuses Porque os outros não são verdadeiros Deus ama muito você filho Ele tem uma missão especial para você No momento certo Deus vai te mostrar o que você deve fazer Nunca se esqueça de Deus filho Sempre confie nele Não importa o que aconteça na sua vida Ele sempre estará com você Ele nunca te abandonará E um dia filho As pessoas vão dizer assim Bendito Deus do nosso pai Abraão Isaac e Jacó Bendito Deus de Moisés Deus tem um plano muito especial para você filho Joquebede esforçou por incutir na mente daquele menino O temor de Deus Fervorosamente orava para que ele pudesse ser fiel a Deus Mesmo distante da sua influência Ela sabia que a corte e seus esplendores Seriam um desafio para ele Manter-se firme ao lado de Deus Com quase 12 anos Ela teve que entregá-lo para a filha do faraó Lá ele recebeu todo tipo de instrução Foi preparado Tendo em vista para ocupar o trono Moisés cresceu Ficou um rapaz forte Poderoso nas guerras No entanto Pela fé Moisés Quando chegou no momento de ser adotado Pela princesa Ele não aceitou Ser chamado Filho da filha de faraó Ele escolheu O povo hebreu Ele não queria Ocupar o trono Que o faraó Havia preparado ele Para ocupar o seu lugar Não Eu não quero isso Eu acredito no Deus Que fez os céus A terra e o mar Não, não Eu não acredito no que vocês falam Ele criava muito problema Com os professores E os professores tinham paciência Porque ele era O filho adotivo Da filha de faraó Mas ele tomou a decisão E aos 40 anos Moisés Para não morrer Ele teve que fugir Da presença Do faraó Indo em direção ao deserto E lá Deus Preparou um líder Para trazer o seu povo Do cativeiro Agora Depois de 40 anos Aos 80 anos Moisés Fala com Deus E volta ao Egito Para libertar o povo Da escravidão Ele não aceitou rapidamente Quando Deus o mandou Mas Deus falou para ele Que ele precisava fazer isso E então ele aceitou Para libertar o seu povo E ele se juntou A todo o povo Dizendo Olha O nosso Deus Poderoso Tem uma terra Especial para vocês Uma terra Que manda leite e mel É para essa terra Que eu vou levar vocês Vocês não vão continuar Sendo escravos Ele não temeu Pela sua vida Ele enfrentou O faraó Ele enfrentou O faraó Obedecendo A ordem de Deus E com confiança Depois de ter enfrentado O faraó E com confiança Moisés iniciou A longa jornada Em direção A terra prometida Muitos desafios Foram enfrentados Milagres presenciados Cruzar o mar Vermelho a seco Água e pão Por 40 anos Tudo pela confiança Que Moisés tinha em Deus E uma mãe Que o havia preparado Para ser esse líder Joquebete Uma escrava Que orava Foi a mãe Que Deus usou Para preparar Um grande líder Para sua missão Ainda hoje Mães que oram Fazem a diferença Na vida dos seus filhos Muitas vidas assim São transformadas Ainda hoje Pelo poder Da oração Quando ainda em flor Eu tinha o ser Em flor Primaveril Nos dias bons Sem mágoas ter Busquei prazeres mil Mas certa vez No anoitecer Ouvi mamãe orar Com sua fé E amor sem fim Mamãe orou por mim Mamãe orou por mim Mamãe orou por mim Mamãe orou por mim Do anoitecer Ouvi mamãe orou por mim Não Deus te dão Nenhum valor A voz da oração Nem lude então Seu grande amor Sentir no coração Mas afinal Mas afinal Em meu viver Cresceu Amarca dor Amarca dor E amecer Eu amecer Eu amecer Ouvir em mar Mamãe, ora por mim Mamãe, ora por mim Mamãe, ora por mim Mã noitece, ouvi mamãe Ouvi mamãe, mamãe, ora por mim Joquebede não imaginava o que se tornaria Moisés um dia Quando Moisés foi aquele homem revestido da glória de Deus Joquebede não viu Possivelmente ele já tinha morrido Quem sabe Joquebede, a Bíblia não diz Ela não pôde sair do Egito Joquebede representa aquelas mães Que vão passar a vida toda Sem realizar os seus grandes sonhos Joquebede nasceu no mundo de escravidão E morreu nessa terra Numa época de escravidão Não pôde dedicar o tempo que ela gostaria para os seus filhos Mas o pouco que ela fez Ela teve a bênção de ter os seus três filhos honrados por Deus Miriam se tornou a primeira líder de louvor do povo de Deus Arão, o porta-voz de Moisés O primeiro sumo sacerdote Que teve a sua linhagem Inspirada em todo o sacerdócio dos levitas Em todos os pastores Bispos, arcebispos Tem Arão o exemplo E Moisés Se tornou o maior legislador que este mundo conhece Se tornou o homem amigo de Deus Se tornou o homem mais manso da terra Mas Joquebede não viu isso Joquebede viveu a crise com oração Talvez Joquebede represente aquelas mães Que não tem a liberdade de educar os seus filhos Quem sabe não seja como vocês Aqui todo mundo tem uma casa Aqui todo mundo tem brinquedos Alguns até tem iPhone Outros tem outros tipos de brinquedo iPad Outros tem carros Joquebede não teve nada disso Joquebede não tinha mesmo uma Bíblia para contar Ela tinha que contar as histórias E as suas crianças não tinham um DVD Nem um Blu-ray para poder assistir Ela tinha que imaginar as histórias do povo de Deus Mas Joquebede não permitiu que a falta de recursos Deixasse ela de ser a verdadeira mãe Joquebede representa aquelas mães que tem que trabalhar fora Porque naquela época A mãe não podia escolher ficar em casa O pai e a mãe tinham que coletar as coisas para ajudar o faraó a construir o Egito Não tinha creches para as crianças Elas tinham que ficar juntas A vida dos israelitas Em 15 séculos antes de Jesus vir aqui na terra em pessoa Foi muito difícil Talvez não é igual a nossa Porém Joquebede representa aquelas mães que às vezes tem que esconder o seu filho Mães por exemplo que se tornam mães muito jovens Que estão esperando um bebê Que estão esperando um bebê sem mesmo ter se casar Que vai ter que enfrentar a vergonha A sociedade, a crítica Tem que esconder o seu filho Mães muitas vezes que tem que abandonar a casa Ou que são abandonadas Com seus maridos Não querem mais saber delas E elas tem que tratar os filhos sozinhos Mães solteiras Como a sociedade chama Joquebede sabe o que é isso Embora não foi abandonada pelo seu marido Mas ela sabe o que é colocar um filho num cesto E tem que colocar num rio Simbolicamente Você imagina como mãe Ter que deixar o seu filho aos 12 anos Melhor, recém-nascido E ter que deixar ele crescer longe de você Joquebede não imaginava que Moisés Ele seria resgatado Para ela Talvez ali seria o último momento de ver Moisés Mas ela confiava que Deus faria alguma coisa Talvez você confie Que Deus possa fazer alguma coisa pelos seus filhos Joquebede Teve pouco tempo com seu filho Talvez no máximo 12 anos Ou até menos A Bíblia não diz exatamente a idade Que ele foi para o palácio de Faraó Mas o tempo que ela teve Ela se preocupou com uma só coisa Ela não se preocupou em quantos brinquedos ele iria ter Nem quantas festas de aniversário Ela poderia oferecer Ela não se preocupou em quantos times de futebol De basquete ou de beisebol Ele aprenderam algum esporte Ela não se preocupou se ele aprender a nadar Ou não aprender a nadar Nem quantos idiomas ele ia falar Ela se preocupou com uma coisa Que Moisés Pudesse ser amigo de Deus E entendesse o propósito da sua vida E foi assim que Moisés Com 12 anos no palácio Ou com 40 anos Com toda a educação que o Egito ofereceu para ele Com todas as culturas e o espírito guerreiro Não mudou o propósito do coração De Moisés Porque a mãe dele escolheu amá-lo E prepará-lo para servir a Deus Sabe mães e pais A gente sonha muitas coisas para os nossos filhos Mas não existe a coisa maior Do que prepará-los para ser amigos de Deus Com todos os desafios que a gente tem Porque é Deus que levanta os homens E faz eles grandiosos Se a gente preparou eles para serem amigos de Deus O Senhor cuidará do futuro deles Não se sintam culpados Se você não tem tanto tempo para eles Mas o tempo que você tiver Se preocupe em passar os valores Que Joquebede passou para os seus filhos A Bíblia diz assim Hebreus capítulo 11 Se você puder acompanhar-nos Abre aí em Hebreus no capítulo 11 O livro que tem um capítulo Dos grandes heróis da fé Dos homens e mulheres Que inspiraram as maiores lições de vida Que esse planeta já teve E aqui no capítulo 11 de Hebreus No versículo 23 Fala assim a respeito de Moisés Pela fé Moisés Logo ao nascer Foi escondido por seus pais Durante três meses Porque viram que o menino era formoso E não temeram o decreto do rei Não importa os decretos deste mundo Nós precisamos ser corajosos Como foram os pais de Moisés De o protegerem De lutar por ele De lutar pela vida dele Pela fé Moisés sendo já homem Recusou ser chamado filho da filha de Faraó Escolhendo antes ser maltratado Com o povo de Deus Do que por algum tempo Ter alegria Ou gozo do pecado Teve por maiores riquezas Teve por maiores riquezas O opróbrio de Cristo Do que os tesouros do Egito Porque tinha em vista A recompensa Por isso pela fé Deixou o Egito Não temendo a ira do rei Ficou firme Porque viu aquele que é invisível E pela fé celebrou a Páscoa E a expersão do sangue Para que o destruidor dos primogênitos Não os tocasse Pela fé Os israelitas atravessaram o mar vermelho Como por terra seca Tentando-os Os egípcios Se afogaram Moisés Foi um grande homem Porque ele teve uma mãe de oração A mãe de Moisés Quase não mencionou O seu nome na Bíblia Mas ela conhecia Um Deus que sabe Um Deus que ouve E um Deus que vê Depois de 80 anos Daquela oração A oração daquela mãe Foi respondida Deus trouxe Moisés de volta E Moisés levou a libertação Mais de 3 milhões de pessoas Para uma nova terra Uma terra prometida Tenho certeza que alguns de nós Que estamos aqui É resultado das orações De nossas mães Alguns não temos mais Nossas mães Mas elas oraram por nós Algumas de nossas mães Trouxeram um dia A gente para a igreja Nos seus braços E nos apresentaram Diante do Senhor Nossas avós Nossos bisavós Quem sabe pessoas Que nós não conhecemos mais Um dia Na volta de Jesus Com a ressurreição Que será oferecida De presente A humanidade Nós conheceremos Mães Que oraram E Deus abençoa A sua posteridade Que é a nossa geração A mãe As suas orações São muito ouvidas Por Deus Porque a mãe Está perto do coração De Deus Eu digo aos filhos Talvez Alguns filhos Não entendem Como Moisés Tem que passar Um período Longe da sua mãe E do seu pai Talvez Moisés Perguntou Mas por que Que eu tenho Que deixar Minha mãe E morar Num palácio Por que Que eu tenho Que deixar Minha mãe Eu tenho 12 anos Por que Que eu tenho Que morar Num palácio Ah Porque você É o meu filho Mas não é o meu filho Você também É a filha Da filha De faraó Pode ser Que naquela Período Moisés Teve muitas Perguntas E questionamentos A Bíblia Não diz Tudo sobre isso Mas é impossível Não haver Porque nós Como quando Crianças Temos muitas Perguntas As crianças Às vezes Preferem um lar Simples Do que Um lar rico Se no lar Simples Ela pode estar Com seus pais Uma vez O ex-presidente Do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva Pequenininho Junto com seus irmãos Na maior pobreza Na região de Santos Passando dificuldades Imensas Mas era muito Brilhante na escola A professora Um dia Veio trazer Lula Para casa E disse assim Para a mãe dele Eu quero adotar Esse menino Eu acho ele Muito inteligente Para dar ele Uma boa educação Para ele ter um lar E a mãe dele Olhou assim Para ele Para ela E falou assim Mas Ele tem uma boa educação O senhor sabe Mas dar condições Não Mas ele tem as condições Ele tem uma mãe Ele tem irmãos Ele tem alguém Que luta por ele O que mais Que uma criança precisa Às vezes nós pensamos Que Dinheiro Recursos Boas escolas É tudo para formar as pessoas O mundo tem isso E continua errando O mundo precisa De bons pais E boas mães Isso o mundo precisa Isso é o que às vezes A gente não quer ser Mas é isso que o mundo precisa Isso que as crianças precisam Lula precisava De uma mãe Queria a mãe Não queria a riqueza Da professora Nem as coisas boas Que ele podia ter Na casa dela Nem os brinquedos Mas ele queria a mãe dele E a história do Lula É uma história muito parecida Com a própria Joquebede Que Deus pode fazer De gente muito pobre Simples Marginalizada Em grandes pessoas Deus não perdeu Essa capacidade Mesmo que Lula Não tenha a mesma fé Que você tenha Mas ele é um exemplo De que Deus pode fazer Com as pessoas Com o que ele quiser Da situação mais caótica Da vida Em grandes pessoas Porque Deus honra As orações das mães Que nesse sábado A você ser convidado Novamente a valorizar E agradecer a sua mãe Você agradeça a Deus Por ter criado A pessoa da mãe E como igreja Eu gostaria de convidar Todas as mães Nesse momento Para que você Fique em pé Nesse instante Porque Deus tem uma oração Uma benção especial Para vocês Todas as mães Ao se levantar agora Lembre-se que Deus Chamou você Deu um chamado especial Em que você Ao abraçar esse chamado Deus tem muitas coisas Importantes para você Eu queria chamar agora Os filhos Se você Se a sua mamãe está aqui Eu gostaria que você Buscasse-lhe uma flor E pudesse entregar Para a sua mãe Que está aqui Como um símbolo De gratidão E desse um beijo No rosto da sua mãe Dizendo Mamãe, muito obrigado I love you Eu te amo Não importa a sua idade Venha pegar a flor Para entregar para a sua mãe Como um gesto de gratidão E um cartão especial Deus sabe Deus ouve Deus vê Em 1984 Valdeci Lima Era um estudante Da nossa universidade No Texas Southern Western Advanced University Ele fazia o curso De teologia E literatura Em inglês Depois de quatro anos De estudo Ele conseguiu concluir E tinha muita saudade De voltar ao Brasil De rever o seu pai E sua mãe Depois de quatro longínquos anos E o pai dizia Volta Valdeci Mas eu preciso trabalhar Mais um pouco Para conseguir mais recursos Mais dinheiro Para comprar as coisas Que eu gosto Não se preocupe Venha que nós vamos Dar isso para vocês Eu e a sua mãe Podemos dar isso para você E então Valdeci voltou Chegou num domingo No Brasil Foi recepcionado Como um príncipe Pelos seus pais E seus irmãos E num domingo seguinte Depois de uma semana Sua mãe preparou Um almoço gostoso Como é aquilo Que as mães gostam De fazer Alguém leva lá Uma flor para a tia Por favor Simbolizando Seus filhos Alguém leva Uma flor para a penha Vamos lá Para a vasti Está vendo Ok vasti Penha Sei que faz muitos anos Que não pode ver Teus filhos Que Deus te abençoe Viu Isso Albaço na mantinha Tem alguma mãe Que não recebeu Depois do almoço Depois do almoço Tão gostoso Que a família Lima Teve O pai do Valdeci Sofreu um ataque cardíaco Fulminante Levaram as pressas Para a clínica E ele faleceu Num domingo Valdeci 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 Como toda pessoa Que passa por morte Na família Sofreu muito Tristeza A perca De alguém Tão querido Como era o pai dele Mas os consolos Da sua mãe A esperança De que Jesus Um dia vai dar A ressurreição Fez com que Valdeci Não desistisse De Deus Nem das promessas De Deus 40 dias depois Da morte E sepultamento Do seu pai Deus o abençoou Com uma mensagem Chamada Deus sabe Deus ouve E Deus vê E este hino Surgiu Juntamente Com o maestro Flávio Santos Como resultado Da bênção De um Deus Que conhece O nosso sofrimento Que as vezes Tem que Ele vai ver E entender As nossas separações Que acontecem na vida Quantas mães Tiveram que morrer cedo E deixaram Seus filhos pequenos Para que outros Pudessem cuidar Mas Deus Não desampara a gente Ela em João Na visão Que ela teve do céu Ela viu Que os anjos Que os anjos Da guarda Se preocuparam Em recolher Todas as crianças Pequeninas Na ressurreição E entregá-las E entregá-las A suas mães E aquelas Que não tiverem As suas mães No céu Os anjos Entregarão A outras pessoas Mas Deus Se preocupará Com cada um De nós Com aqueles Que já se foram Ou com aqueles Que estão vivos Hoje Deus sabe Deus ouve Deus vê Deus gostaria De mobilizar O nosso coração Para a gente Sempre ser agradecido Pela nossa mãe E se nós Temos nossas mães Vivas Que a gente Possa facilitar A vida delas Amando-as Respeitando Conversando Valorizando Perdoando Amando-as De todo o nosso coração Nesse dia especial Nós temos aqui Uma bem-vinda Que está aqui conosco Depois de vários sábados Receba o amor Da tua igreja Bem-vinda Deus te abençoe Permite você Passar mais um ano Com o dia das mães Com vida E estar aqui com a gente Que Deus te conceda Teus sonhos E realizações Este ano Bem-vinda Pôde receber A sua filha Que estava muito longe Não é isso Bem-vinda Dóris Que veio do Vietnã Onde ela trabalha Visitar a sua mãe Que bom Que Deus te dê Esse presente Para você Nesse ano E que a gente Possa também Dar presentes Aos outros Se você não pode Ir ao seu país Visitar a sua mãe Liga para ela Mais vezes Fale com ela Mais vezes Que isso fará Muito bem Para ela Vamos orar Senhor Eu te agradeço Pela mãe Te agradeço Pela mãe Que o Senhor Me deu Que por 74 anos Ela foi uma grande Benção Nessa terra Ela me ajudou Muito Ela foi Uma inspiração Para a minha vida Eu te louvo Por ela Pelas minhas avós Que foram mulheres De oração Tiveram suas dificuldades E imperfeições Mas foram mulheres Guerreiras Corajosas Eu te louvo Senhor Pela vida Delas E quando o Senhor Voltar Queremos estar Juntos na ressurreição Senhor Pai amado Abençoe cada mãe Que se levantou Aqui hoje Cada mãe Que nos acompanha Na internet Que a tua bênção Possa preservar As suas vidas E trazer alegria Que os seus filhos Possam ser homens E mulheres honradas Que dignificam O teu nome Senhor Que tenham sucesso Que sejam felizes Que sejam homens E mulheres Segundo o teu coração Que a tua bênção Permaneça Sobre cada um de nós Nessa manhã Senhor Porque tu és o Deus Que ouve O Deus que sabe E o Deus que vê Todas as nossas necessidades E cuida de todas elas Coloca Senhor As nossas necessidades No teu livro E as responde No tempo certo Senhor Abençoe cada mãe Pai Cada pai E cada um de nós Em nome de Jesus Amém Você que se sente Pequeno Dirija Seus olhos A Deus Não deixe Que sombras Bem fofam Entregue Entregue Tchau Tchau